Bom dia, tudo bem? Bom, gente, eu acho que a chuva deu uma trégua mesmo, então eu voltei com as minhas vandas para o orquidário, para o vandário, né? Olha que coisa linda, olha como que tá colorido, parece que tá meio embaçado aí, né? É por conta da claridade aqui, ó. Olha como é que tá bonito. Olha, o que que eu vou fazer? Eu vou molhar todas agora e vou adubar, porque ontem eu adubei lá atrás, tá até aqui, ó, e quando eu vim aqui para frente começou a pingar, aí eu achei que fosse chover, não adubei aqui, então tá faltando adubar essas orquídeas aqui e as vandas. Vou lavar a varanda e hoje é segunda-feira, dando aquele jeito na casa, só que eu já adiantei muita coisa ontem à noite, eu mostrei até um pouquinho lá no Instagram. E minha prancha chegou, nós, gente, muito rápido comprar na Amazon, eu comprei quinta-feira, chegou ontem, domingo. É, eles fazem entrega no domingo. Então é isso, bom dia para vocês, depois eu volto aqui, eu tô tirando as coisas ali do quarto, roupa de cama e depois eu venho cá para a gente tomar um cafézinho e bater um papo. e depois eu vou adubar as coisas ali do quarto, eu vou adubar. Vamos lá. 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 Vamos lá.